Então, eu acho que hoje o grande problema do futebol brasileiro é justamente a gestão dos clubes. Zé Mário, que prazer receber você aqui hoje. Prazer todo meu, esperando que possa atingir a expectativa que vocês estão dessa entrevista, que vai ser muito boa, porque falar de futebol é bom para o Brasil inteiro, né? E as coisas que se passam, que muita gente não sabe, que a gente sofre, treinador, jogador. Tem muita experiência com esse mundo inteiro aí, vai ser interessante. São décadas e décadas de vivência no mundo do futebol. Como é que se deu o seu ingresso? Meu tio me levou para o futebol de salão sem meu pai saber, que meu pai não queria. Ele queria que eu jogasse direto com futebol de campo. E passei uns dois, três meses, mais ou menos, sem meu pai saber que eu estava jogando futebol de salão. Aí já comecei logo a competir pelo torneio infantil do Jornal dos Esportes. E aí começou a minha vida. A gente vai gostando. Eu jogava bola dia e noite. E você era muito novinho, né? Você tinha quantos anos nessa época? Nove anos. Nove anos. Eu fui treinar no Fluminense por intermédio de um amigo, onde eu fiquei lá quase um ano lá no Fluminense. Mas me atrapalhava estudar. Eu queria estudar. Eu estudava no São Bento. E perdia duas aulas. Colégio fortíssimo, né? Muito forte. E eu perdia duas aulas por dia para poder treinar no Fluminense. E ele ia me buscar. Porque quando eu falava, não, você vai que eu vou encontrar com você lá, eu não ia. Ele ficava lá e eu ficava cá. Eu não ia. Então ele tinha que me buscar para eu sair do colégio. Senão eu não ia. E aí, quando acabou o ano, esse ano do Fluminense, ele falou para mim. Agora você vai ter que escolher ou o Fluminense ou o futebol de salão. Acabou o treino, eu procurei o Pinheiro e falei, Pinheiro, meu pai mandou eu escolher e eu escolhi o futsal. Muito obrigado por tudo aí. Não vem mais. Ele falou, você é maluco. Você agora vai subir, vai treinar com o Tele Santana lá em cima. Eu falei, não, mas não vem mais não. E não fui. Só quando cheguei no carro, meu pai queria me bater, porque ele queria que eu escolha o futsal de campo. Ele mandou eu escolher, mas que eu escolhesse o que ele queria, não o que eu quisesse. E aí, mas assim mesmo, eu não fui. Parei seis meses de jogar. Aí voltei nas férias, treinando no Bom Sesto por intermédio de outro amigo. E aí o treinador queria que eu ficasse no Bom Sesto. Falei, bem, mas eu não venho treinar durante a semana. Porque para treinar durante a semana eu teria ficado no Fluminense. Eu treino no sábado e jogo no domingo. O jogo era domingo de manhã. E eles aceitaram e eu fiquei uma temporada assim, até que depois você vai acostumando, vai entrando no sangue, você vai se envolvendo com as coisas do futebol. E aí eu falei, bem, agora eu engenheiro eletrônico, jamais. Decidiu que a carreira seria essa mesma, né? Seria jogador de futebol e no futuro treinador de futebol. Já com 18 anos, eu me lembro bem, eu já tinha, comprava agenda e tudo que o treinador falava eu anotava as coisas que eu achava legal, que eu achava interessante, eu anotava. E eu tenho até hoje, eu tenho duas dessas agendas, eu tenho até hoje. Então eram anotações daquilo que eu achava bom para o futebol, bom para o jogador. Que visão interessante e com certeza isso te ajudou a se formar cada vez melhor como jogador, né? Me ajudou bastante. E nos gramados profissionalmente foram 12 anos. Eu me profissionalizei em 1970 e joguei até maio de 82. Em junho de 82 eu já era treinador do primeiro time do Botafogo. Mas antes disso vestiu a camisa de três dos maiores times cariocas. Como é que foi jogar ao lado do Zico no Flamengo, Roberto Dinamite no Vasco e do Rivelino no Fluminense? Eu falo assim para todo mundo que eu tenho o maior orgulho de ter jogado na época de ouro do futebol como nunca mais vai acontecer de juntar tanto jogador bom junto. Eu joguei contra Platini, contra Cruyff, contra Beckenbauer e joguei do lado e contra Diademi da Guia, Dirceu Lopes, Paulo Senna Caju, Zico, Rivelino, Roberto Dinamite, Dirceu, Leão e vai por aí abaixo. Então é muita coisa que hoje não vai acontecer mais isso. É, muitos bons reunidos é muito difícil. Muitos gênios ao mesmo tempo no futebol. Eu acho que não acontece mais e eu sou orgulhoso disso aí porque fiz muita amizade, aprendi muito com o Carlos Roberto, Liminha. São jogadores assim que eu adorava e copiava. Apesar que eu não sou muito bom de Argentina, mas tive amigos como Doval e me espelhei também no Ardiles que jogou na seleção da Argentina que era da minha posição, era uma função que eu fazia que eu aprendi muito com ele, eu observava muito ele e o Carlos Roberto e o Liminha a jogarem porque eram as posições que eu mais desempenhava dentro do campo. Então assim, foi legal conviver com esses ídolos, o Zico, meu amigo até hoje, sou padrinho dele de casamento, ele é padrinho da minha filha de casamento de batismo, então virou uma família. O Roberto, eu me dou com todos eles, não adianta enumerar porque sempre que eu posso eu ligo, a gente conversa. Agora, de tantos títulos que você teve ao longo da sua carreira, pontua quais foram os principais, os que te deixaram mais enobrecidos? Muita gente fala, eu não gosto de separá-los, porque cada um tem o seu momento, a sua situação. Por exemplo, o do Flamengo em 72, foi o primeiro título em clube grande, de futebol de campo meu. A gente teve um timaço, que era o Paulo César Caju, Liminha, Doval, Reiges, Rodrigues Neto, era muito jogador bom, e ainda não tinha o Zico. E foi o primeiro que eu participei, a gente ganhou aquele ano o Torneio do Povo, Torneio de Verão, Taça Guanabara e o Campeonato Carioca. Foram quatro títulos em um ano só e eu participando praticamente deles todos. Pelo Flamengo. Pelo Flamengo. Depois em 75, que foi a Máquina, um time que era quase imbatível. Se a gente ficasse mais tempo juntos, ia fazer história no mundo. Porque o Horta, sabiamente, desfez o time, porque não ia ter condições de sustentar um time daquele, ganhando tudo. E as outras torcidas começavam a deixar os estádios, porque sabiam que não iam ganhar o jogo. Então, foi uma das razões que o Horta também não ia ter como pagar. Então, ele dividiu para os times e, se eu não me engano, bateu o recorde de bilheteria daquele Campeonato Carioca de 76. Onde todas as equipes estavam fortes, então deu, assim, arrecadava muito dinheiro de bilheteria. O que não aconteceu em 75, porque as torcidas dos outros times foram abandonando os estádios, porque não tinham chance de ganhar. Então, o Horta fez com que todos os times grandes do Rio tivessem chance de ganhar um campeonato. O Fluminense, apesar de ter ganho no segundo, o bicampeonato, mas as outras equipes chegaram e se equipararam. Então, foi um campeonato muito bom. Bacana. E com os outros? Em 77, no Vasco da Gama, foi outro, foi um dos melhores times que o Vasco já teve na vida deles, isso é dito por eles mesmos. Um dos melhores, porque teve outros, antes da gente, que também foram bons times. Mas foi assim, que tinha uma amizade muito grande. Eu acho que o título veio dessa amizade. Eu, Zanata, Dirceu, Ramon, Roberto, Orlando, Leão, Mazzarotti, Geraldo, Marconta, era um time muito bom. Só os grandes reunidos. Os reservas que entravam e também davam conta do recado, como em 75, em 75 o Pintinho era reserva, eram grandes jogadores. Mas era um time que tinha 16 jogadores que você botava e virava as costas e ia embora. Você sabia que ia ter bom futebol. Então, todos os times que eu joguei, eu sinto que a gente praticava um bom futebol. Até, no meu tempo, a ideia de futebol era outra. A gente entrava em campo para jogar futebol, para agradar a torcida, para se sentir bem com a torcida. Hoje é um pouco diferente. Os caras não estão nem aí, vão lá, jogam. Não tem ídolo, não tem aquele amor pelo futebol, de se desenvolver o futebol. Nós nunca, pelo menos eu, nunca pensei assim, vou jogar na casa do adversário, se a gente empatar, tá bom. Sempre a gente, vou jogar lá e vamos ganhar. Vamos jogar para ganhar. Se perder, perdeu. Faz parte do futebol. Mas o sentimento ainda é para vencer, né? Para vencer. Não importa se é fora ou em casa. Porque fora, o time do adversário joga com mais de 11, não joga. A torcida entra em campo? Não entra. Para que se preocupar com a torcida fora do campo? Você acha que ainda tem um resgate para o futebol? Para tornar esse senso de equipe de novo? Para ele voltar a ser um esporte coletivo e não individual, como vem se desenvolvendo em muitos times? Mas eu acho que o futebol é individual. O futebol, ele é coletivo porque são 11. Mas quem decide é individual. Quem decidiu era Garrincha, quem decidia Garrincha, Pelé. Depois veio, claro, tem os coadjuvantes. Porque sem coadjuvantes ninguém faz nada. Eu fui um bom coadjuvante. Eu não fui um protagonista, o cara que decidia. O Zico era protagonista, o cara que decidia. Entendeu? Então sempre teve... Agora, quem resolve futebol até hoje é o coadjuvante, é o Messi. O Barcelona jogou sem o Messi, perde. O Brasil não tem hoje. O Neymar perdeu o foco. E como a última Copa. A última Copa foi boa. Para mim não foi. Por quê? Porque ganhou o coadjuvantes. Não ganhou o protagonista. Até o melhor do mundo foi o coadjuvantes. Ou o Modric é protagonista. Fez um gol no campeonato espanhol. O ano inteiro. Não é protagonista. Então a Copa não foi boa para mim. Eu acho que a Copa boa é quando ganha o protagonista, quando os protagonistas são os melhores do troto. Que o Neymar perdeu. Por que ele perdeu? Porque perdeu o foco. O futebol... A gente fala no meio do futebol que a gente tem dois deuses. Um deus comum, normal, e um que é o deus do futebol, que não perdoa. Quando você perde o foco do futebol, ele pune. E já aconteceu com vários jogadores, que eu não venho aqui citar o nome. Mas vários jogadores que estavam fazendo um monte de coisa errada, na hora da Copa que eles quiseram mostrar, machucaram. Foram cortados porque se contundiram. No auge da carreira deles, que eles queriam. Mas antes vinham fazendo várias coisas que eu estava vendo. É errado, é errado, é errado. E vai acontecer alguma coisa e acontece. E essa sua visão, depois de tantos títulos como jogador de futebol, você encerrou a sua carreira nos gramados, mas entrou como técnico. E o primeiro time foi o Botafogo. Eu nem senti muito, porque todo mundo que para, sente, fica com saudade dos campos. Eu não senti, porque eu parei em maio, em junho eu já era treinador do Botafogo. Tive um período de uns três meses antes, mesmo antes de parar, como eu tinha feito uma operação e estava em recuperação, eu trabalhei na Portuguesa do Rio. Eram meus amigos que estavam lá, o vice-presidente, o diretor de futebol me convidou. E eu trabalhei alguns meses lá na Portuguesa, até quando acabou meu contrato em maio, eu fui chamado para o Botafogo e fiquei lá um ano no Botafogo. Emendei, é outra vida, é totalmente diferente, a gente vai com a cabeça pensando que é uma coisa e não era. O Botafogo para mim foi um aprendizado muito grande, assim como foi o Internacional de Porto Alegre depois, em 2000, que eu trabalhei em Porto Alegre, já foi uma de dois divisores de água. No Botafogo fiquei um ano e aprendi como se fosse 11. 10, 11 anos. Muita coisa que eu achava não era, porque uma coisa é ser jogador, outra coisa é ser treinador. Quais são as maiores diferenças? O jogador, ele treina, joga, vai embora para casa, acaba a semana dele. O treinador, ele chega em casa, na segunda-feira começa os problemas, no domingo o problema é maior e na segunda-feira os problemas são maiores do que começou na outra segunda-feira. porque no Brasil o treinador é responsável por tudo que acontece dentro do futebol do clube. Ele tem que dirigir mais ou menos 50 a 60, 70 pessoas, dentro disso aí 30 são jogadores que quando chega atrasado, ele que tem que mandar o clube punir, o clube não pune automaticamente quem chega atrasado ou quem falta. tudo dentro e em cima do treinador. A melhor, eu digo assim, por mim, a melhor hora do treinador é na hora do jogo. 30% daquilo que você fez no jogo. Fez antes, né? E 70% está na mão do jogador. Eu boto assim, 40% emocional, 30% de iniciativa do jogador. A iniciativa do jogador é importante porque o treinador não tem como prever o que o adversário vai fazer. Eu posso falar assim, você vai pegar a bola aqui e vai tocar ali. E se o cara entrar na frente? Ele vai fazer um monte de coisa. Ele tem que decidir o que vai fazer, não sou eu. Ele tem que ter tomada de decisão ali na hora. É de momento. Então o treinador tem muita... E mesmo que o treinador fique ali e grite, grite, aí o jogador fala, ah, ah, com a torcida gritando, aí vai, ok. Mentira, não se escutou nada. Não escutou. O seu maior tempo como treinador não foi no Brasil. Foi no exterior e em países com uma cultura completamente distinta da nossa. É muito difícil. E eu sempre levei a família. Sem a família eu não vou. Porque eu não ganho dinheiro pra mim. Eu ganho dinheiro pra família. Então se eles quisessem ter as coisas, tinham que ir comigo. É sacrifício. A primeira vez eu fui pro Iraque. Passei três meses sozinho. Foi quando eu conheci o filho Saddam Hussein, o Udei. Que eu briguei com ele, chamei ele de maluco, de idiota. E no final eu que era um maluco e idiota brigar com um cara daquele dentro de Bagdad. Ele podia ter me matado, ia ficar por isso mesmo. Por curiosidade, qual foi o... Não, porque ele pagou o mês de fevereiro. Tem que devolver dois dias de fevereiro. Em fevereiro teve só 28 dias, eu te paguei 30. Eu não entendi, pô. Você me pagou um mês de fevereiro. Você tem 28 ou 30, não é problema. Um mês de 31, você não me pagou 31. Não, você tem que devolver. Queria que eu devolvesse dois dias. Eu falei, pô, então é um maluco, idiota. Como eu vou devolver dois dias porque o mês tem 28? E ele insistiu, mas no final eu não devolvi o dinheiro porque eles já tinham depositado o dinheiro, eu não devolvi. E a gente discutiu muito por causa disso. E ele me deixou lá de castigo. Uma semana. Que loucura. Eu nem lembro. De manhã eu saía, pegava o carro, um táxi, ia passear pro Bagdad, conhecia o Bagdad todo, voltava e os caras falavam assim, ó, a federação ligou, liga pra ele. Aí eu ligava e eles não me atendiam. Até que um dia eles desistiram e me deram a passagem. A gente veio pro Brasil. Ia dar uma confusão geral. É mesmo. Mas assim... Depois voltou pros outros times. Aí eu fui pro Catar, passei um ano no Catar. No Catar fui pra Arábia Saudita. Como equipe, como é a diferença entre atuar no futebol brasileiro e no futebol do mundo árabe? É muito diferente. Porque os árabes, pelo menos na nossa época, eles eram assim muito cruz, né? Quem tinha estado lá antes da gente eram ingleses, que jogavam muita bola no alto e eles não tinham essa característica. Quando chegaram os brasileiros lá, os primeiros brasileiros lá, Zagallo, Minelli, Parreira, começaram a botar a bola no chão porque eles foram sentindo que era a área deles, né? Porque eles são bem parecidos com o povo brasileiro. E aí a gente começou a desenvolver esse lado deles. Agora, só que eles eram cruz de fundamentos. E nós passamos a fazer os fundamentos. Então, a gente era professor lá. Todos que foram lá tinham que ser professores, então não dava certo. Você tinha que ensinar como bater na bola e pra isso, você tinha que ter jogado. O Parreira foi, nessa época, como preparador físico, não foi como treinador. Ainda era preparador físico. Então, ele teve sucesso lá até depois que ele foi treinador. Mas você ensinar o árabe a chutar a bola tinha que ter essa experiência, ter essa prática. Então, a maioria dos que foram pra lá eram ex-jogadores. Como bater na bola, como se posicionar, a posição dentro do campo, a bola alta. Tudo isso a gente ensinou a eles. Mostrando com a criatividade do brasileiro, que é outra coisa que a gente ganha dos outros treinadores do mundo. Porque a gente tem muita criatividade. Ah, não tem bola, bolinha de meia. Ah, não tem barreira, cabo de vassoura. A gente faz qualquer coisa. Até hoje, a gente é assim. Lá mudou muito. Não é problema de falta de dinheiro. Nunca teve falta de dinheiro lá. Mas, às vezes, você... Ah, eu estou querendo uma barreira. Tem que comprar fora do país. Não tinha barreira lá. Ah, você quer uma rede de futebol. Não tinha. Você tinha que esperar vir de fora do país. Então, você tem que fazer o quê? Improvisar. Improvisar. E é isso o brasileiro está acostumado a improvisar. Improvisam o ano inteiro há 500 anos. É verdade. Então, a gente sai na frente deles também sobre isso aí. Essa é a diferença. Aqui, não. Os jogadores já tem o dom. Lá tinha outra coisa. A maioria deles trabalhava. Então, aquilo ali era um bico. E aí, muitos falavam que estavam trabalhando e não estavam. E no trabalho, eles estavam treinando. Eles estavam dormindo em casa. Mas diziam no trabalho que estava treinando e para a gente que estava trabalhando. Até que a gente, né? Malandro. A gente vai pegando. Aí, descobriu. Então, a gente já... Ah, você estava dormindo? Estava trabalhando? Então, eu vou ligar para o seu trabalho. Aí, eles já começaram a ficar com medo. Aí, a gente começou a fazer as coisas que os outros não faziam. E aí, a gente começou a ter êxito, né? Desenvolver o futebol desse pessoal mais rapidamente do que os outros treinadores de outras nacionalidades. E esses treinadores, agora um spoiler, esses treinadores estão ganhando agora um documentário em vistas da Copa do Mundo no Qatar em 2022. A gente está fazendo um documentário que ainda é segredo assim... Não é segredo documentário, mas o que a gente já fez, a gente já está mantendo em segredo. A gente até registrou na Biblioteca Nacional e tudo, né? Interessante. A gente está correlacionando a Copa do Mundo no Qatar com o trabalho que os treinadores fizeram durante todo esse tempo no mundo árabe. Desde 1970, alguma coisa. É 76, se eu não me engano. 75, 36. Porque não se trabalhou só dentro do campo. Se trabalhou muito fora do campo, né? O Evaristo construiu sete estádios no Qatar, né? Pediu ao EMI que construísse um estádio para cada... Não tinha estádio. Um clube, ou treinavam dentro dos colégios, ou... E eram dois estádios que tinham no Qatar. Um pequenininho, todo mundo treinava, todo mundo jogava, então não dava certo. Eu, no clube que eu trabalhei em Riad, não tinha uniforme. Um dia antes eles iam no mercado, lá no shopping, compravam a camisa do Milan, sem o escudo Milan. Botavam o número atrás, não tinha nem escudo do clube. Nossa. Eu que fiz o primeiro uniforme. São os primórdios desse futebol, né? Do mundo árabe. São os primórdios do futebol do mundo árabe. São os primórdios do futebol do mundo árabe. Então eu é que fiz o primeiro uniforme desse time. Peguei o logo, que eles tinham logo, levei... Até era uma loja de coreanos, eles costuraram, bordaram. Mandei fazer a camisa e dei pra eles de presente um jogo de camisas pra jogar. Aí cada um treinava com a cor, você não sabia quem era quem. Aí eu falei, tem que comprar uniforme. Aí eles compraram, deram três camisas, uma de cada cor, três calções, três meias, uma de cada cor. Aí dia do treino, eles levavam pra casa. Dia do treino, cada um vinha com a cor. Não adiantou nada. Tomei tudo, não. É uma cor só. São três camisas azuis, três calções pretas, assim. Não pode ser de coisa diferente. Então a gente ensinou muita coisa. Eu tive muitas passagens lá de brigas com o Sheik, com o príncipe. Não são brigas pra eu me vangloriar que eu briguei com eles. Mas pra ensinar eles. Um dia eu entrei no meu vestiário e tá lá o príncipe no meu quadro mexendo. Eu parei e fui embora. Peguei meu carro, ele ficou na frente do carro e eu arrastei ele. Saí da frente e fui arrastando ele. Nossa. Olha a minha cabeça. Mas não é que eu quisesse mostrar que eu era forte. Eu queria que ele aprendesse aquilo. Não, você é reivindicador dos seus direitos, dos outros. E essa personalidade te levou a fundar ainda no Vasco o Sindicato dos Jogadores de Futebol. Eu criei associação, depois transformei em sindicato. Tive problema com a ditadura, com o CBD. Na época não era CBF ainda, era CBD. Querendo que eu me afastasse, eu não me afastava porque eu não tava pedindo nada demais. Eu não falava em política, nunca gostei muito de falar em política. Mas eu defendia o meu direito, que era fundo de garantia, nas terceiras férias e por conseguinte comecei a brigar por todo mundo. Porque ninguém sabia disso, ninguém brigava. E a gente passou a brigar por meu intermédio. Aí criamos o Sindicato de Jogadores, que graças a Deus hoje é um dos maiores do mundo, o do Rio de Janeiro. Agora estamos fazendo um CT, que vai ser top aqui no Rio. Deve ficar pronto no meio de setembro, final de setembro. Muito bonito. Dois campos, com um hotel de 27 quartos. É um bom mundo. Que interessante. Muito bonito. E é para recepcionar ex-jogadores. A gente vai pegar primeiro, os jogadores estão sem contrato aqui no Rio. A gente tem aquele centro de treinamento para treinar esse jogador. E quando aparecer a oportunidade, eles estejam aptos a chegar e jogarem. Porque o que acontece, o jogador está sem clube. Onde ele treina? Não treina. Não tem. Não tem. Então a gente tem uma equipe que treina esses jogadores para quando aparecer a equipe, eles estarem prontos para jogar. E, claro, como é uma coisa muito grande, a gente também vai alugar para eventos. A gente pensa em alugar para times fazerem pré-temporada. E depois... E a localização dele é onde? É aqui em Guaratiba. Depois de Guaratiba, perto daquela Mato Alto, aquela estação do BRT Mato Alto, entra por ali, muito legal, bacana pra caramba. E há cinco anos você também é presidente da Federação dos Técnicos Brasileiros. Eles me convidaram para ir a São Paulo para ser presidente da federação que eles estavam criando. Eu falei que não queria. Porque eu já tinha dado a minha parte de contribuição para o futebol brasileiro, para a criação de sindicato. Mas aí eles me convidaram então para ir na criação da federação. Quando chegaram lá, eles me jogaram dentro do quarto. E falaram, você é o treinador, é o presidente. Aí é Filipão, Parreira, Caio Júnior, Wagner Mancini. Não, é você. A gente não aceita a outra. É você. E eu passei... Tive que aceitar, né? Fui imposto. Depois fui reeleito. Eu espero que sejam os meus últimos anos também. Porque eu acho que cada um tem que dar a sua participação e se esforçar um pouco. Sim. Porque eu me dedico. Eu brigo. Para mim não tem esse negócio. É certo, eu vou. É errado também. Não me pede para fazer coisa errada. Eu não faço. Nesses cinco anos, quais foram os avanços nessa categoria? A nossa principal briga é a lei Caio Júnior, que é assim... É um complemento da lei do treinador que já tem desde 93 que nunca ninguém cumpriu. Desde 93 ninguém cumpria. A CBF, quando há três anos atrás colocou no regulamento do campeonato que tinha que assinar carteira e assinar contrato, que tinha que assinar contrato, os clubes passaram a assinar o contrato. Há dois anos atrás, ou um ano atrás, acho que foi um ano atrás, a CBF obrigou além do contrato a assinar a carteira. Aí os clubes tiveram que fazer porque está no regulamento da CBF. Quem não aceitar o regulamento não participa do campeonato brasileiro. Então eles aceitaram. E aí, acrescentando isso aí, a gente colocou o direito de arena. O que seria o direito de arena? É como se fosse um direito de imagem. Tipo direito de imagem. Você apareceu na televisão, você tem direito de participar. Como os jogadores que têm esse direito. A televisão paga para os jogadores e o treinador também está incluído nisso aí. Então... É, isso é um grande ganho para os treinadores. É importante. Outra coisa que está na lei, que é muitíssimo importante, é que o clube para contratar o treinador tem que pagar o que saiu. Porque hoje não é um problema de tirar o treinador. Isso aí é um direito que ele tem. Tem um contrato em duas partes. Duas partes fazem um contrato. A parte que quiser rescindir, pode rescindir. Mas tem que pagar. Tem treinadores aí que estão... Três, quatro clubes devendo eles até hoje. E aí você vai... Ah, vai para a Justiça Trabalhista. Quantos anos você vai receber? Cinco anos. Empurram com a barriga. Pula daqui, pula dali. Muda o presidente. Porque o presidente faz isso porque já sabe que não vai pagar. Então eu acho que hoje o grande problema do futebol brasileiro é justamente a gestão dos clubes. Eles gastam mais do que recebem e não pagam. Não tem como pagar. Então esse é o grande problema. Com toda essa experiência, existe alguma solução para isso? Os clubes não pagam os segmentos do futebol. Porque não é só treinador, jogador. Não. Tem muita gente que vive do futebol. Roupeiro, massagista, fisioterapeuta. Tem muita gente. E assim, a minha ideia, eu já falei isso na CBF inclusive, é que haja uma intervenção nos clubes. Intervenção profissional. Um clube para ser disputão com o clube brasileiro tem que ser profissional. Ele não pode gastar mais do que arrecada. Nem o que a torcida exija. A torcida exige, paga, doa. Agora, o clube gastar mais do que recebe só para satisfazer a torcida, e os profissionais. Quem trabalha não recebe. Então isso aí, eu não admito hoje, no dia de hoje, o clube que mexe com trilhões, os clubes mexem com trilhões, não vou dizer trilhões, mas pelo menos bilhões de reais por ano, seja administrado por paixão. Como você pode administrar um clube com uma paixão? Se você só tem profissional dentro do clube. Quer administrar com paixão? Vai jogar campeonato amador, pô. O Flamengo não quer botar... Estou citando o Flamengo, que é um dos poucos casos de exceção. O Bandeira de Mello, o ex-presidente, ele mudou o estatuto. Hoje, o presidente do clube é responsável pelo que ele fizer com os bens pessoais dele. Ele mudou o estatuto do clube. Isso muda muita coisa. Entendeu? Porque antigamente ninguém se responsabilizava. Não, eu não vou pagar não. Pago o próximo. Pago o próximo e fica por isso mesmo durante anos. Então não pode. Um clube que mexe com bilhões de reais por ano ser administrado por paixão. A ideia, então, seria a CBF fazer uma intervenção e profissionalizar. Ser uma, assim, pressionar para que eles fossem uma... Pelo menos separassem o Flamengo e o Flamengo com a sociedade anônima. Ligado ao Flamengo. Como se fosse uma franchise do Flamengo. que pudesse responder por aquilo que tivesse de errado. O torcedor, ele torce, não quer saber se o clube está endividado, se o jogador recebeu ou não. Não é bem assim. Não pode mais ser assim. Eu passei a minha vida toda recebendo atrasada. Sempre recebi. Não tem nenhum clube que me deve. Sempre eu exigir contrato e carteira assinada. Não vou. Eu não vou. Nunca fui. É contrato e carteira assinada. Me deram tudo porque eu pus. Entendeu? Então as coisas assim, é o que eu falo para os treinadores aqui também do Brasil. A gente tem que impor. Se você só aceitar porque está precisando, não reclama. Se você assina um contrato que não satisfaz, que você não bota muita recisória alta, você não bota coisas que prendam, não reclama depois. Eu sempre... Eu combinava assim. Você quer muita recisória? Quero. Então bota para mim também. Ah, você não quer muita recisória? Não bota para mim. Porque o clube que é assim. Se você sair, paga tanto. Mas se eu mandar embora, não quer pagar. Não. Comigo não dá. É lá e cá. Contrato bom tem que ser bom para todo mundo. Bom para os dois, senão eu nunca aceitei. Sim. Ou bota para os dois ou não bota para ninguém. Não, e foi essa personalidade que contribuiu tanto para o futebol e para tantos jogadores em todas essas décadas. Claro, sem dúvida. E assim, eles me tem como líder, agora como treinador também, porque eles sabem da minha conduta. Eu exijo o direito. Eu também não gosto de coisa errada. Não conte comigo coisa errada. Zé Mário, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer conhecer a história de décadas e décadas de futebol através das suas palavras. Obrigada. Obrigado a você. Foi um prazer muito grande. Espero que tenha alcançado o objetivo direitinho aí. Com certeza. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.